Pra você que é fã de tatuagem, já conhece, é claro. Agora, se você não conhece, vai fazer sua primeira tatuagem? Tem que ser num lugar especial, na pioneira do Brasil. Sérgio tá aqui pra falar. Tatu You, realmente impressionante a qualidade de vocês. Exatamente. Estamos há 40 anos no mercado, hein? Não é qualquer estúdio de tatuagem que tem essa idade. E o legal aqui é que você vai ter uma tatuagem personalizada. Traz a sua ideia, que vamos fazer um desenho que vai ser só teu. E sem contar que se você chegar aqui e falar, assistindo a TV Gazeta, você vai fazer em 10 vezes a tatuagem? Qualquer valor, você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Aí fica fácil. Aí fica fácil pra fazer aquela tatuagem, linda. Sem contar que tem um vale presente pra presentear. Um presente que é pra vida toda, né, Sérgio? Exatamente. A partir de R$ 350, você pode usar o vale Tatu em qualquer valor, né? Tanto pra pírseo quanto pra tatuagem. Ah, falando em pírseo, olha esse estante que linda. Aqui o pírseo é uma verdadeira joia. Titânio, um ouro, realmente lindo. Anote aí os bairros. Vila Olímpia, Vila Lobos, Itaim e Anel. E sem contar também que tem o arroba tatuilbrasil pra você conhecer tudo e mais um pouco. É isso aí, nosso Instagram.